Na minha mira está o Silvio Santos! Ô patrão, nunca te pedi nada, velho. Dá um milhãozinho aí pra mim, na moral. Na minha mira está, eu peço que aquela colaboração do governo para as crianças de escola, que eu já sou uma pessoa de idade e no meu tempo nunca se via viatura na porta de escola. Então eu peço um apelo, que o governo ponha isso como prioridade. Esse é o meu apelo e na minha mira está isso. A prioridade também é isso. E manda um abraço pra minha cidade de Potirendaba e toda a turma de Rio Preto também. A minha mira é a esperança, né? A esperança de uns dias melhores. Esse novo governo que entrou aí, ter misericórdia de nós e melhorar a nossa aposentadoria que está muito baixa. Na minha mira está o pessoal do meu bairro, da Vila Aurora, o pessoal do condomínio Morados e Pesca. Queria mandar um abraço pra todos eles aí, o pessoal da igreja. Um abraço a todos aí. E na minha mira negativa, ô fulano, você que está me devendo aí, é bom você me pagar, hein, mano. Da próxima vez eu vou vir aqui e vou falar teu nome. Paga eu. Na minha mira estão todas as crianças, porque é o que me maravilha. Eu amo todas elas. Criança faz todo mundo sorrir, todo mundo se maravilhar. Um abraço aí, animação com o Herói, Rio Preto. Tchau, tchau, tchau.